A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a gestão do Paulo Freire à frente da secretaria marcou para sempre a possibilidade do desenvolvimento de uma educação pública, popular e democrática. Eu acho que houve uma preocupação muito profunda com valorizar a figura dos educadores e das educadoras da rede municipal. E aqui é preciso fazer um parênteses para dizer que eram considerados educadores e educadoras não só os professores, mas todas as pessoas que constituíam o espaço da escola. A merendeira, o zelador, os funcionários, né? Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra, o que a gente tem para ler, a disposição da gente é o mundo. Porque se não tiver esse curso aí, né? Nós não aprendíamos mais a ler, não aprendíamos nada. Ia ficar o resto da vida sem saber ler nada. Porque a pessoa que não sabe ler, praticamente ele é cego, né? Se você quiser saber saber ler, sabendo escrever, a gente fica mais seguro, né? Tem mais jeito de você chegar, de não gostar, né? Então, nós gostaríamos de saber se esse projeto que nós estamos trabalhando com vocês, se desenvolveu alguma coisa boa. Por isso que eu escolhi uma palavra para comentar com você, para comentar nesta aula, né? Então, essa palavra é cidadania. Chega em casa, olha que a professora me deu isso, tem que ser uma lição para me fazer. Se entende, dá uma força para mim, me explica. Se eu entendo, eu dou uma força para ele, ensino ele. Ensino ele para se desembaraçar mais na lição. Mas eu acho que ele aprendeu bem mesmo, esses meses que ele está na escolinha. Porque a gente que trabalha de empregada doméstica, assim, né? A pessoa não sabe dos produtos que tem que passar para limpeza, né? E assim, aprendendo a ler, já é uma força boa, né? Sabe o produto que vai usar? Vem aqui, filha. Sabe o produto que vai usar? E dê uma força boa. Ela vai na escolinha comigo também, todo dia. E ela está fazendo o prézinho. Eu aprendo mais com ela, né? Ela aprende comigo. Ou seja, a gente vai indo. Quando eu comecei a dar aula para eles, eu pensei que eu não fosse conseguir, né? Pensei que eu não fosse conseguir devido à dificuldade deles, porque eles chegaram para mim cruz, né? Não sabiam nada. Aí eu comecei, passou umas duas, três, acho que não chegou um mês de aula. Chegou uma das alunas e falou, ah, Miriam, eu consegui ir na Previdência Social, sozinha. Eu fiquei até emocionada, né? Quando eu a vi, assim, o Ministério, né? Aí, olhei assim, aprendi a ler para mim, irmã. Emoção. Porque, na época, eu era jovem. Um dia não tinha oportunidade para estudar, né? Eu só trabalhava. Então, eu dei graças a Deus, né? Por essa oportunidade, né? Que a gente teve agora estudar, porque tudo tem seu tempo, certo, né? A alfabetização é uma experiência criadora. Isso significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente, ajudado, ele ou ela, ajudado pelo educador ou pelo educador. Para mim, isso, deu muito ser mentira, né? Porque eu tinha problema de falta de letra, para me escrever, eu comia muitas R, trocava assim, sabe? Agora, não. Eu estou bem melhor, graças a Deus, quando eu vou fazer no banco, fazer uma... Tragar dinheiro, alguma coisa que eu vou fazer no banco assim, eu já não vou com aquele medo que eu tinha, sabe? Então, eu já vou ser eficiente do que eu estou fazendo, né? O nosso Vale do Ribeiro, aqui, o Iguape, o que você faz? Não é necessário para nós aqui, dessas coisas ou demais, alguma coisa que você não falar? Em primeiro lugar, estudo, né? Em segundo, para mim, é emprego. E vindo à indústria, fábrica, essas coisas, aí gera emprego. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. E outra pessoa aprendendo a lista que eu vejo, pode pegar também, pode arrumar um outro serviço melhor, né? Tem tudo isso, então eu estou estudando e graças a Deus estou aprendendo. Vou ver se chegou lá, né?